Quatro elementos que podem fazer com que seu instrumento peca som na quarta posição, tá bom? Ou em outras posições, e esse vídeo você pode transferir para violina, viola, violoncelo, enfim, tá? Isso é muito, muito importante, você sabe isso. Primeira questão, acho que vocês já sabem o que eu vou falar, né? É o ajuste. A falta de ajuste, ou ajuste, às vezes não estava bem feito, às vezes ele estava bem feito, mas acontece em outras coisas, né? Ou é aquele ajustezinho básico, comercial, né? De loja que eu digo, né? Claro que existem lojas e lojas, mas é um ajuste básico de loja, né? Diferente de uma sonorização completa, e você nem pode, nem considera o seu instrumento sonorizado. Pode fazer com que ele perca som na quarta posição. Como eu sei se o meu instrumento está perdendo som na quarta posição? Faça uma escala de, no mínimo, uma oitava em uma corda só. Uma escala de do maior na corda do. Do lenta, já ensinei. A escala tem que ser sempre lenta, linear, para que você consiga observar os defeitos técnicos e corrigir. Não existe escala com vibrato. Não existe escala com vibrato, tá? Então, você faz essa escala bem lenta, e aí você sente se na quarta posição você vai ter uma perca de som ou não, tá? E a gente vai falar aqui alguns motivos para vocês também, tá bom? Claro que também tem a limitação do violoncelo. Se você fizer a escala de duas oitavas na mesma corda, nessa região aqui, ah, ele perdeu muito som, mas é a limitação do instrumento. Igual você fala assim, olha, meu carro, quando passa de 150, ele não fica muito estado, tá? Mas qual que é o seu carro, né? Então, tem que ter esse bom senso também, tá bom? Então, o primeiro motivo é a falta de ajuste. Muitas das vezes, na falta de ajuste, a gente resolve essa questão, muitas das vezes, melhora muito. Depende do instrumento em si, tá? O que eu adianto aqui é que todos esses instrumentos de fábrica que são importados para o Brasil, valem a pena ajustar e apresentar um excelentes resultados. Antes da gente entrar na questão 2, podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. Basta entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que eu vou passar para vocês opções de valores, como fazer o envio do instrumento, formas de pagamento que a gente parcela no cartão. É bem fácil enviar, só entra em contato através do WhatsApp. Então, voltando, façam essas escalas. Eu lembro que eu já era um músico profissional. Eu aprendi com um professor alemão, podem até seguir ele no Instagram, Johann Smanser, que escala, eu sabia disso, mas foi o primeiro professor que eu, de alto nível, que pedia para eu tocar escala na aula. Escala não é uma coisa, eu passei escala. Ninguém nunca passa escala. Escala você sempre faz. Ninguém fala assim, não, eu cheguei no nível da musculação, que eu não faço mais musculação. Já faz só... Não, ninguém fala isso. Agora na música, não. Escalinha eu fazia no começo. Não funciona escala assim. Lenta, nota por nota, quatro tempos bem largos, procurando os problemas sonoros para corrigir. Você vai ter mais claridade no som. Sabe? Isso é muito importante. Então, falta de ajuste. É o primeiro problema. Segundo problema que você tem ali, morrendo o som em alguma posição, é que você tem umas cordas muito moles, pode ser. Principalmente para a cello, que corda boa é cara. E às vezes mesmo a corda, que hoje custa 700, 800 reais, são macias demais. São tensão média, para baixo. Olha lá, média, às vezes nem isso a gente consegue. Então, o que acontece? Você tem cordas muito moles, que são agradáveis na primeira posição, mas não soam na quarta posição. Então, isso é comum também. Terceiro, olha, essa é interessante. É tocar pouco na região. Toda vez que a gente recebe, aqui no ateliê, instrumentos de todo o Brasil para ajuste, ou até o cliente vem pessoalmente no ateliê, quando está viajando, está passando por aqui, ou se desloca só para ajustar, conosco, eu explico para ele quando entrega o instrumento. as três coisas. Vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som, sempre após afinar, verificar a posição do cavaleiro de sensação, e corrigir, mantemos a manutenção periódica em ordem. Vai levar de 30 a 90 dias para o ajuste acentrar, a primeira, para começar a abrir o som. mas às vezes, ele só toca nessa região, não toca nessa região. Então, essa região que não toca, ela fica mais fechada. Eu observei isso, aprendendo as mudanças de posição. Eu já tocava bem, mas não sabia fazer o capotácio. E aí, quando eu comecei a fazer o capotácio, o meu teatro estava desequilibrado, e som de som nessa região, porque estava fechado. Tá? Faz diferença. Outro dia eu vi um vídeo que me deu desgosto, e o músico falou, não, essa questão de abrir o som não existe, tal, não amadurece, me deu desgosto. Falei, nossa, pena alguém falar isso, quem se propõe a ensinar, mas não tem percepção. O que eu recomendaria para a pessoa? Apaga esse vídeo, tá? Apaga esse vídeo, e vai desenvolver a percepção. Tudo bem, continue ensinando, não vou ser, mas, vai desenvolver a sua percepção, que é muito importante. Então, tem diferença. É que às vezes a pessoa não percebe a percepção. Se você vai tomar uma água límpida dessa, é uma água barrenta. Você não percebe, infelizmente, tá? Então, o vídeo não tem nenhuma intenção de chacota, mas tem que perceber, tá? Tocar pouco na região. Então, às vezes você começa a tocar mais naquela região, começa bem. Aí aqui já é até uma maneira de ensinar, a resolver o problema, se o instrumento for ajustado, tá? E quarto problema, que isso aqui é muito comum em cellos, mas vale também para violino, viola. O que que acontece? Espelho do violoncelo, é muito mais fácil de empenar do que o do violino, por causa do tamanho, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um espelho de violino, ele é bem menor, o que já está uma parte da lapidação feita. Então, ele é fino e comprido. A probabilidade dele empenar é menor do que o do violoncelo, que é bem maior, né? Como o espelho do violoncelo é mais fácil de empenar, essa região aqui é muito comum ter de chá-los empenado. Então, é duro do músico apertar, tocar ali. Então, ele não toca com tranquilidade, ele fica receoso de tocar, usa menos, o som fecha. Então, o próprio empenar no espelho pode estar trazendo para vocês esses problemas, tá bom? Então, espero que tenham gostado da instrução que eu passei para vocês nesse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até!